Operação realizada com sucesso. Olha lá, chegou. A imagem mostra a prisão de um dos criminosos mais procurados de São Paulo, líder do PCC. Ele é surpreendido ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Adriano Hilário dos Santos, o Kaique, tinha acabado de chegar de Camassari, na Bahia, acompanhado da mulher, quando recebeu voz de prisão. Ele ainda tentou enganar os policiais ao apresentar um documento com nome falso, mas foi reconhecido pela equipe. Condenado a 16 anos de cadeia por roubos, ele estava foragido desde maio de 2017. E, segundo a polícia, neste período participou de assassinatos a mando de líderes do PCC. Adriano Hilário dos Santos, o Kaique, é investigado em 14 homicídios. O de maior repercussão, a morte de Rogério de Simone, o GG do Mangue, e de Fabiano Souza, o Paca, ex-líderes da facção criminosa paulista. Assassinados na Grande Fortaleza, em fevereiro, numa emboscada que contou com um helicóptero e também pouso numa reserva indígena, local do crime. A Polícia Civil de São Paulo acredita que Kaique recebia ordens diretas dos líderes do PCC para articular execuções de criminosos acusados de trair os interesses da facção, como desviar dinheiro do tráfico de drogas e não repassar a facção. Considerado de alta periculosidade, Kaique, depois de autuado em flagrante por uso de documento falso, foi levado ontem mesmo para um centro de detenção provisória, na zona oeste da capital, de onde deve seguir nos próximos dias para um presídio de segurança máxima, no interior do Estado. Obrigado!